É isso aí galera, gostaria de agradecer a tantos de vocês que ganharam a gente nos outros jogos. É, agora eu vou tocar mais uma porrada aí. Empty fucking life! Bebe! Não é porque eu sou um interesse ou recorte um pouco no céu, mas não sei de como um estranho. Eu most Recorso que dentro do mundo todo eu reconheço muito tempo para Bali, bom prazer em todos osstoppable. O que é isso? 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 O que é isso?